Fala pessoal, tudo bom? Aqui Thiago Machado, engenheiro de segurança do trabalho. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem polêmico. Trabalhador está apresentando ou está reclamando de sintomas de covid-19 ou está gripado, apresentando sintomas de gripe. E aí, o que fazer? O que a empresa, o empresário, o que o técnico de segurança, o engenheiro de segurança deve fazer nessas condições? Então é isso que a gente vai estar trabalhando hoje. Antes da gente entrar nesse tema, já deixa o teu like aí, curte esse vídeo, compartilha, se inscreva no nosso canal que nós vamos trazer vários vídeos relacionados ao covid-19, a prevenção do contágio do covid-19. Porque eu sou a favor das empresas continuarem trabalhando, mas com segurança. E cabe a nós, profissionais de segurança do trabalho, determinarmos, ou instruirmos, ou consultar, ou dar consultoria para a empresa de como ela vai fazer isso com segurança. Então, por isso que a gente vai estar trazendo esses vídeos para vocês. Então vamos lá para o tema do nosso vídeo. E aí? O trabalhador está com suspeita de covid. Qual o procedimento? O que a gente precisa se preocupar? Se esse trabalhador vir a trabalhar, ele estiver trabalhando dentro da empresa, ele pode, se for confirmado que é covid, que não é uma gripe comum, ele pode contaminar outros trabalhadores. Então esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Então o trabalhador apresentou sintoma, ou está reclamando de alguns sintomas que pode estar relacionado ao covid ou não, então a empresa tem que fazer o quê? Você pega esse trabalhador e leva para um atendimento médico. Eu sempre aconselho a empresa a procurar um médico do trabalho. Encaminhe esse trabalhador ao médico do trabalho. Só que eu sei que isso não era custo para as empresas. Então não necessariamente precisa ser um médico do trabalho. Você pode encaminhar esse trabalhador para um postinho de saúde mais próximo, ou para a UPA, depende da tua região. Vê quem que está fazendo esses atendimentos. Encaminhar esse trabalhador para um atendimento médico, seja no particular, seja pelo SUS. O importante é passar por atendimento médico. Esse trabalhador vai passar pelo atendimento médico, em regra, em geral, no geral, os médicos já estão gerando um atestado, se eu não me engano, de cinco ou sete dias, para que o trabalhador fique em observação. E ele vai ficar em isolamento na casa dele. Então é mais uma outra orientação que a gente tem que passar para os trabalhadores. Ele tem que ficar em isolamento na casa dele. Com esse atestado médico, a empresa vai recolher e vai dar os dias de atestado para esse trabalhador. Fim dado esses dias, e o trabalhador não apresentou sintomas do COVID, não piorou esses sintomas, então, teoricamente, ele pode voltar. O retorno ao trabalho, eu também aconselho sempre os meus clientes. Passe por um médico do trabalho. Faça um exame de retorno ao trabalho. Por quê? Porque nós não somos médicos. Eu sou engenheiro, técnico de segurança do trabalho. Eu não sou médico. Então, o correto é o quê? Ele passar para uma avaliação médica, para o médico falar, olha, esse cara pode voltar a trabalhar. Ou não, esse cara não pode voltar a trabalhar. Vamos dar mais uns dias aí para ele. Então, assim, qual o meu aconselho? Para que a empresa esteja bem protegida, bem respaldada. Ah, vai ter investimento? Vai ter investimento. Mas já pensou se esse cara contamina todos os seus funcionários? Já pensou que você tem que fechar a tua empresa porque está todo mundo contaminado com Covid-19? Entendeu? Então, qual que é a melhor situação? Às vezes, gasta um pouquinho agora para economizar um bastante lá na frente. Se a empresa não quiser mandar esse trabalhador para uma avaliação de retorno ao trabalho, também não tem problema. Desde que esse trabalhador tenha um alto, a alta médica do médico do SUS. O médico do SUS falou assim, olha, pode voltar a trabalhar. O problema que esse pode voltar a trabalhar é no boca a boca. A empresa não vai ter um documento respaldando que ele está apto a voltar a trabalhar. O que a gente tem que pensar? A empresa tem que ter documento. A empresa tem que ter documentação. Porque na frente de um juízo, não vale a palavra, vale papel. E papel assinado por responsáveis. Entendeu? Então, eu sei que eu estou generalizando, tá, pessoal? Mas a empresa tem que estar bem protegida, bem respaldada. E nós, como profissionais de segurança de trabalho, a gente deve não só proteger o trabalhador, também, porque essa medida é para proteção para os outros trabalhadores, inclusive, para os proprietários da empresa, assim também como proteção para a empresa. Então, o procedimento é, o trabalhador está com suspeita, eu encaminho ele para uma avaliação médica, pode ser particular, pode ser pelo SUS, o trabalhador vai ficar os dias de atestado em repouso, em isolamento na sua casa, após esse período de atestado e o trabalhador recebeu alta médica do médico do SUS, ou seja, que médico que for, a empresa deve encaminhar esse trabalhador para uma avaliação médica de retorno ao trabalho. Lembra, isso não é obrigatório, mas é aconselhável que seja feito dessa forma para que a empresa gere documentação. Então, é bem simples, são três passos que a gente deve estar seguindo para que a empresa esteja bem respaldada quanto a isso. Beleza? Pessoal, gostou desse vídeo? Curte, compartilha, se inscreva no nosso canal que a gente vai estar trazendo mais informações relacionadas ao COVID, quais as condutas que a empresa deve ter relacionado ao COVID-19. Beleza? Um forte abraço, até mais!